Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mostrar um pouco do município de Campos Salles, aqui no interior do Ceará, na divina com o estado de Piauí, na chocada do Ararite. Cidade de Campos Salles, faz aniversário dia 29 de julho, foi fundada em 1899, quem nasce em Campos Salles é campo excelente. Campos Salles tem como padroeira Nossa Senhora da Penha. Campos Salles fica na grande região sul do Ceará, fica na micro região do Ararite. Campos Salles faz divisa com os municípios ao norte, Aioaba, ao leste, Antonina do Norte, Potengi e Açaré, ao sul, Salite, ao oeste, Fronteiras e Pionona, ambos no estado do Piauí. Campos Salles fica a 296 km da capital Fortaleza. Campos Salles tem uma área de 1.083 km². Campos Salles, no último IBGE 2018, tem uma população de 27.409 habitantes. A cidade fica a 157 metros do nível do mar e altitude. O clima do município é tropical, quente e semiárido. Campos Salles destaca na economia, na agricultura, produz algodão, banana, mandioca, milho e feijão. Na pecuária, criatório de burrinos, suínos e alvígula. Tem 21 indústrias, sendo uma de madeira, uma de material de transporte, quatro de metalúrgicas. Duas gráficas, uma química, seis de imobiliário, quatro de produtos alimentícios, duas de produtos minerais não metálicos e duas de vestuários, calçados e artigos e tecidos de couro e peles. Na cultura, os principais eventos culturais do município são a festa da Padroeira Nossa Senhora da Penha, Na última semana de agosto, o Festival Juninho e o aniversário do município, que em média é de 26 a 29 de julho. Geografia, situado ao lado sul da Chapada do Arari, o território municipal possui dois tipos, os principais solos, vermelho e amarelo. As principais elevações são as serras vermelhas e grandes, já a bacia sedimentar se caracteriza por formar arquiféros. Existem várias fontes de água espalhadas por toda a área da Chapada. As principais fontes de água são os riachos da Conceição, Baixões e Negro e o Açudo, Poço de Pedra. A vegetação é bastante diversificada, apresentando domínios do Serradão, Caatinga e Serrano. Dentro de sua área existe a Floresta Nacional do Arari. O município é dividido em cinco distritos, fora sede. Campos Salles, Provoados, Barão de Afiraz, Carmelópolis, Itaguá, Monte Castelo e Quixariú. A cidade possui oito bairros, são eles, Expansão, Alta Alegre, Aparecida, Guarani, Poço, Barragem, Batalhão e Saquinho. Clima Clima Como já falado, clima tropical, quente, semiárido, com média de 670 milímetros de chuvas no ano. As chuvas se concentram do meio de fevereiro a abril. Clima Transferindo ao período de maior temperatura registrado ClimING por Campos Salles. Clima Foi de dez, 40 S 15 de Julho de 82 e almoço. O maior Brent Atingido, registrado, é de 38, 8 meant 01 de outubro De 2015 O município de Campos Saras também é cortado pela BR-230, que liga o Maitá no Amazonas, a Cabedelo na Paraíba e também tem algumas rodovias estaduais. Para ligar alguns municípios como Antônio do Norte e também Salida. Tem amigos, internautas e inscritos. Esses são os dados que eu consegui do município. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando o nosso canal. O nosso grande projeto está de pé. Estamos à procura de patrocínios, apoios para andar por todo este Brasil, todos os municípios, distritos, povoados e por aí. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo, que acompanham o nosso canal. Um forte abraço. E amanhã tem mais. Não esqueçam todos os dias às 16 horas e vamos trabalhar com a aposta mais de um vídeo. E amanhã tem mais.